Se eu pudesse voltar ao meu tempo de criança Regenerar a juventude com muita perseverança Morar de novo no sítio, na casa de alfenaria Vem passarinhos cantando, quando derrote no dia Eu voltaria a rever o pé de manjericã A corruir a morar, lá no outro namorado O pizzerão no piquete, e nossas vaca leiteira E papai tirando leite, e cidinho na mangueira Eu voltaria a rever o rimeirão da parir Com suas águas em claras, onde eu pisquei no marinho O velho carro de bolo, o mojolo e a noeta A vaca maria preta, a tirolensa e a preta Na varanda tábua grande, cheia de queijo curado E mamãe assando pão, no forno de linho ao lado Nossa reserva de mata, lindas florestas fechadas As trilhas lula, do gato, que dali a nai-merda Queria rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da cena Roubando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João Que até hoje perfuma A minha imaginação Por causa que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um cocão sem chumaço E já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Ai, não consigo perder O meu jeitão de caboto Alun 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 Tchau.